Mauro Verde, Corinthians 1 a 0. De modo, na minha ótica, conquistado de uma maneira irregular, não houve a tonalidade máxima, também houve mais futebol, depois da expulsão do Fabio Augusto. Parece que ele levou com um fio a bola, o Corinthians acertadamente, dentro da estratégia, dentro dos compromissos que tem pelo próprio Paulista e pela Copa do Brasil, passou a se topar, com o jogo agora menos, o Botafogo tentou chegar, mas dentro da sua fragilidade técnica não chegou. Foi um jogo muito chato, quase não recebemos mais nada nos últimos cinco minutos. Mas a próxima etapa pode melhorar. O entanto do Botafogo pode mudar, colocando o Paulo Sela, que está aplicando a melhor, o jogador da equipe, o Marcelo Carioca, que é um jogador todo de definição, e o Corinthians, pelo menos avançar um pouco mais, o Marcelinho Sousa, muito retraído nos últimos cinco minutos, que atreve demais a equipe do Botafogo. E aí a falta, e aí vem o cartão. Faz um no jogo. Seu Léo não está economizando nada não, hein? O cartão pronunciou, né? O Pão Chimás foi para ele mesmo, aos 46 minutos. Perfeito, Jota, no zero. 40 com 10. O Pabllo Augusto foi expulso aos 31. Tudo saiu às 19 para a entrada do Romeu. O Nelsinho disse lá ao Fernando Fernandes, colocou o Romeu para acertar ali o meio de campo. Porque segundo ele, àquela altura do jogo, o Botafogo estava dominando ali o meio. E sacrificar seus turnos. Olha a chegada do Claudinho. O Dio falta, ficou pedido falta lá o Claudinho, o Léo, o Félio, o Leonardo. Olha o Zé. Vamos para o final do primeiro tempo aqui no Pacaembu. Aí a balança aí o link, ele lateral do Botafogo. Logo mais tem o sorteio do Telesorte para você. 0,900, 100, 100. Logo após o encerramento do show do esporte, tem o Telesorte. Tem dinheiro vivo, hein? Para você começar bem e muito bem a semana. Dinheiro na trinca, dinheiro na quadra. Ligue o Telesorte. Aí o Claudinho meteu a mão na bola. Não tá confuso. É um caço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.